Olá pessoal, meu nome é Antônio Ida Paganelli, eu vou apresentar o resumo da tese que eu defendi no final de março, meu orientador é o professor Marcos Endler, e minha tese é relativa a um novo sistema adaptativo para otimização do uso de dispositivos IoT em aplicação de monitoramento de pacientes que usam um sistema de pontuação de alarmes antecipados. A pesquisa tem por objetivo atacar os problemas da geração massiva de dados em aplicações IoT do monitoramento de pacientes, o número excessivo de alarmes insignificantes ou redundantes e o problema da capacidade limitada de energia nos sensores, pois eles são alimentados por bateria. Nós utilizamos um sistema de pontuação de alarmes antecipados, que é basicamente utilizado em enfermarias, onde cada sinal vital é classificado dentro da sua normalidade com uma pontuação zero, e a partir de valores que fogem da normalidade, ele recebe uma pontuação maior. Esses scores individuais, eles são somados, e o resultado dessa soma pode formar um score compósito, que determina as ações que vão ser geradas pelas equipes de saúde, assim como a nova frequência de monitoramento dos pacientes. Nós utilizamos, então, esse score combinado para determinar o risco do paciente e alguns princípios. Quanto maior o risco, maior a frequência de amostragem, menor o período de avaliação, e mais rapidamente nós vamos subir as frequências. Aliado a isso, nós também utilizamos um índice de dissimilaridade dos dados, que quanto maior a dissimilaridade, maior a frequência a ser utilizada, e quanto menor a dissimilaridade, menor a frequência, dado que, ou mais similar o dado é, é mais redundante, ele tende a ser. Bom, nós usamos, para determinar a frequência, uma distribuição de P de E quadrática, porque ela é simples de ser resolvida, ela pode ser resolvida com uma equação de segundo grau, e apenas três pontos. O ponto P0, ele é determinado por uma frequência mínima, e o ponto P2, por uma frequência máxima para cada score combinado. Assim como o ponto P1, o terceiro ponto, ele determina o formato dessa distribuição, e ele é crescente conforme o score combinado. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem no eixo Y as frequências a serem utilizadas, e no eixo X o índice de dissimilaridade. Se nós pegarmos um índice médio aqui, e um paciente no estado normal, nessa distribuição, a gente vai ver que a frequência é relativamente baixa. Já se a gente pegar a mesma taxa de dissimilaridade num paciente que se encontra num estado severo, a gente vai ver que a frequência a ser utilizada é muito mais alta. Bom, para se evitar os alarmes, nós emitimos um alarme toda vez que o score sobe. Então, se eu tiver um paciente no score zero, e ele for para o score 1, um alarme deveria ser gerado aqui. Só que nós aplicamos um atraso nesse alarme, para ver se essa situação persiste após um período. Um período de alguns segundos, um minuto, por exemplo. Persistindo a situação, o alarme é enviado. Quando esse alarme é enviado, nós utilizamos uma segunda estratégia, que é evitar um alarme do mesmo tipo durante um período de tempo. Um minuto, dois minutos, cinco minutos, etc. Agora, seguindo o nosso exemplo, se o paciente piora, vai para um estado 2, nós aplicamos o delay, essa situação não se persistiu e voltou para o estado 1, então esse alarme não vai ser enviado. Agora, se o paciente melhorar e depois piorar de novo para o estado 1, como ele se encontra dentro da janela de alarmes redundantes, esse segundo alarme também não vai ser enviado. Dessa forma, a gente evita os alarmes insignificantes, que não persistem em um período de tempo, assim como os alarmes redundantes. Bom, para testar essa nossa abordagem, a gente criou um ambiente de teste com simuladores, onde a gente utilizou dados reais de pacientes de bases públicas de dados, das bases no Fisionet, Mimic 1 e Mimic 2, e o sistema de pontuação, o News 2, que é obrigatório na Inglaterra e é muito utilizado em todo o mundo. Nós criamos, nesse ambiente, um protótipo em hardware, onde nós capturamos três dados fisiológicos, embarcamos o nosso algoritmo em dois casos de uso. Um caso de uso caseiro, onde a gente utiliza uma comunicação Bluetooth Low Energy, onde o nosso dispositivo se conecta a um smartphone, e um caso de enfermaria com rádio proprietário, onde o dispositivo se conecta a uma estação base. Dentro desses gapers, nós temos um cliente MQTT que se conecta a um broker, e essas mensagens coletadas são espalhadas para as aplicações de back-end ou para as aplicações de front-end. Bom, esse aqui é o nosso protótipo de hardware, aqui está a nossa base station, aqui está um exemplo de uso caseiro, conectando ao celular, e nós desenvolvemos também aplicações mais amigáveis para a leitura desses dados capturados. Bom, nós utilizamos também o nosso sensor para coletar os dados de consumo energético, como a gente pode ver aqui, para cada função que é executada dentro do nosso dispositivo, nós podemos ver exatamente qual foi o consumo energético dessas funções. Rodando experimentos, comparando os dados do nosso algoritmo com o sistema de benchmark, que é utilizado nas enfermarias e em hospitais, a gente conseguiu reduções significativas dos dados, tanto dos dados amostrados como do payload das mensagens enviadas, em duas configurações diferentes, uma configuração voltada para uma maior redução de dados, e uma outra configuração voltada para uma redução significativa, mas não tão grande, que vai na casa aqui de 87%, nas amostragens de 70%, ou no payload acima de 97%, nos dois casos, como nós também comparamos nosso algoritmo com outros algoritmos que utilizaram também os sistemas de scores, mais os scores individuais, e eles foram baseados na variabilidade dos dados, não no risco do paciente, nós também performamos melhor do que esses algoritmos, e nós utilizamos a nossa proposta de adoção de métricas objetivas para poder comparar os dois estudos. Em relação aos alarmes, nós também tivemos uma redução significativa em relação ao nosso benchmark, e nós utilizamos as métricas também, elas funcionaram bem para comparar as diferentes configurações utilizadas no nosso algoritmo. Quanto às medidas de energia, nós fizemos um primeiro estudo, um experimento, para coletar os dados para aquisição de dados nos sensores. E nós simulamos, com esses dados coletados do nosso protótipo, um monitoramento por 24 horas com os dados das bases de dados de pacientes reais. A gente utilizou três pacientes diferentes, a gente vê que a gente consegue uma redução no consumo energético, chega na casa de 80% no obsímetro e 97% no sensor de temperatura. A gente vê que o consumo de energia desses sensores para aquisição de dados está na casa aqui de 2.000 a 4.000, 4.500 joules. Olhando também o consumo de energético aqui já para diversos pacientes, desde pacientes muito severos até pacientes saudáveis, usando o nosso modelo Bluetooth, a economia de energia vai na casa de 30% até 82% conforme o estado do paciente. Olhando já o consumo energético para se transmitir as informações e para se processar as informações, a gente vê que o consumo de energia para o processamento está acima do consumo de energia para a transmissão de dados, o que é diferente do que é normalmente reportado pelos estudos, dizendo que o grande agressor do consumo de energia é a transmissão de dados, no nosso estudo, ele foi o que teve a menor consumo energético comparado com o processamento e com a aquisição de dados, e a gente nota que o pior, o paciente que está aqui numa pior situação, a gente teve um consumo aqui de 5, 5.5 milijoules. E se a gente se lembrar do consumo energético da aquisição de dados, a gente teve consumos na casa de 2.000 a 4.500 joules. Quer dizer, um consumo para o processamento, para você embarcar o nosso algoritmo dentro dos sensores, ele é insignificante. Como contribuições, então, da nossa pesquisa, a gente propôs uma nova abordagem autoadaptativa que usam os nossos princípios e os escolhas combinados, embutidos num dispositivo IoT de monitoramento de pacientes, a gente usou, adotou estratégias para se evitar alarmes insignificantes e redundantes, nós desenvolvemos um hardware que mostrou a viabilidade de se embarcar o nosso algoritmo, como também para capturar dados de consumo energético reais, não usar dados hipotéticos. Nós desenvolvemos métricas para que a gente possa comparar de maneira objetiva as diversas configurações e estudos diferentes e um modelo conceitual de arquitetura, onde a gente mostra o ponto da nossa solução dentro de uma solução fim a fim. E, por fim, um estudo de literatura que permitiu achar os trabalhos relacionados no nosso estudo e que pode servir também para outros estudos. Nós tivemos cinco publicações durante o desenvolvimento da tese, duas em jornais, três em conferências. Essa publicação dois tem um relativo sucesso, ela tem quase cinquenta citações em um pouco mais de um ano e da nossa revisão de literatura está com cinco, seis citações até o momento. Bom, como comentários finais, a gente pode dizer que a nossa abordagem conseguiu minimizar os problemas que nós levantamos e ela pode servir para melhorar a prática atual do que vem sendo utilizado para o monitoramento de pacientes. Com trabalhos futuros, nós temos quatro campos de melhoria ou de evolução do nosso trabalho, tanto com a otimização do nosso algoritmo como a extensão, incluindo novas técnicas de comunicação ou melhorando o nosso protótipo, assim como de generalização do nosso modelo, não apenas dentro da saúde, dos sistemas de monitoramento de saúde, mas talvez também para outros domínios, como, por exemplo, monitoramento de ambientes e tal, outros sistemas que usem sistemas de pontuação. e como também a melhoria da infraestrutura do nosso ambiente de monitoramento de pacientes, que é sempre um desafio dentro de sistemas IoT, como fazer um gerenciamento das configurações ou fazer o tratamento da privacidade dos dados. é isso, pessoal, muito obrigado, esse trabalho teve a colaboração de laboratórios dentro da PUC, diversas entidades de fomento, em especial da Universidade de Aterroa. Muito obrigado essa a minha apresentação. Obrigado.